Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje vamos falar aí de seguro Bom, muita gente me pergunta E aí, quanto que ficou seguro agora na renovação de 2024 do Corolla? Porque eu falei com vocês no ano passado, quando eu comprei o carro Que eu paguei somente um adicional de R$ 1.600, já tinha pago R$ 3.000 no IARES Ou seja, ano passado foi R$ 4.600 mais ou menos Aí muita gente falou nos comentários Ah, ano que vem tu vai tomar uma pancada Ano que vem vai ser muito mais caro E eu também achei a mesma coisa, até falei no vídeo do ano passado Eu falei, não leve em consideração o valor desse seguro para vocês Porque eu não sei se ano que vem vai vir muito caro Enfim, renovei meu seguro agora em fevereiro Eu vou passar para vocês aí as cotações Eu estou com a planilha aberta aqui das cotações Mas eu vou botar na tela para vocês também quando eu for falando Enfim, para vocês olharem também Verem que o valor que eu estou falando é real E é isso Bom galera, antes de tudo eu vou deixar o contato do meu corretor aí embaixo No primeiro comentário fixado, o Adriano Se vocês quiserem contar o seguro com ele Ele já ajudou muita gente aí que segue o canal A conseguir preço de seguro bom Então, o Adriano é um cara sensacional Faz seguro para a minha família há muitos e muitos anos E normalmente sempre ele consegue os melhores preços seguro para mim Então, vou deixar para vocês aí como indicação Não é tipo de parceria Ele não me paga nada para eu fazer esse tipo de vídeo Então, vocês podem ficar tranquilos Que é questão de indicação por amizade mesmo Enfim Já se você puder deixar o like nesse vídeo Comentar aqui embaixo o que vocês vão achar Do valor do seguro Para ajudar no engajamento Porque o YouTube é a única forma de vocês me ajudarem Esse vídeo chegar a mais gente É você deixando o like, comentando aqui embaixo E assistindo até o final Valeu galera, então vamos lá O meu seguro anteriormente era da Azul Na verdade eu já uso o seguro da Azul há muito tempo Já tem pelo menos aí Desde que eu comprei o Yaris 2021 Eu estou só de Azul Todo ano que eu renovo o Azul fica com o melhor preço E nesse ano não foi diferente Azul continuou com o melhor preço Bom, vamos lá Eu pedi a renovação para ele Na verdade eu nem precisei pedir Porque ele me mandou antes do seguro vencer Ele já mandou a cotação Ele já deixa na agenda dele Ele já me mandou automático Eu olhei os preços e nem acreditei Porque o seguro baixou bastante em relação ao do ano passado E eu achei até Sendo bem sincero Eu achei bem barato Mas como é uma seguradora aqui Eu sei que é boa Então acho que está show Ainda porque eu rotei para ele Cara, eu tenho certeza que é esse valor mesmo Aí ele falou Não, não, é isso mesmo Já olhei aqui É isso mesmo Então tá bom Então vamos embora Bom, vou falar para vocês aí Da mais cara Até que eu fechei que é a Azul Que eu já falei para vocês Ele me mandou uma planilha aqui Com cinco seguradoras diferentes Cada uma com um valor totalmente diferente Uma da outra Começar pelo Allianz Que foi a mais cara R$ 25.054 Então, fora de cogitação E a franquia R$ 5.469 Sem condição A segunda mais cara Foi a Tokyo Marine R$ 19.531 Com a franquia de R$ 6.940 Fora da realidade também Aí já começou as três Que ficaram com preço Que eu acho que está dentro da média E na verdade a Azul Ficou até abaixo da média Do que eu imaginava Mas vamos começar agora pela Mafri Que foi a terceira mais barata No caso A Mafri R$ 7.133 E só que a franquia ficou R$ 10.700 Então Ainda assim Fora da nossa realidade Aí vamos lá Para mim as duas melhores seguradoras Hoje E as foram as duas mais baratas Consequentemente Porto Seguro R$ 5.106 E a franquia R$ 5.844 A Porto Seguro Eu acho que já está no valor legal Eu acho que já era o que eu imaginava Para o carro Em R$ 5.000 por ano Era a média que eu imaginava De seguro do Corolla Lembrando que ano passado Eu paguei R$ 4.600 Mas eu paguei esse carro como adicional A pólice era do Iaris Eu só troquei o carro No meio da pólice Agora o curioso é o seguinte Azul Que é já a seguradora Que eu uso desde 2021 Lembrando Ficou R$ 3.169,95 Então cara Ficou num preço ótimo Ficou basicamente O preço de seguro do Iaris Que eu pagava Claro Eu tenho bônus Eu vou botar para vocês aqui embaixo O meu bônus Qual é Porque de cabeça eu não sei Não sei se é 6 Se é 7 Eu sei que eu tenho Bastante bônus Nunca usei seguro Eu usei a primeira vez Esse ano Para trocar o para-brisa Desse carro Foi a primeira vez Que eu usei seguro Na minha vida Mesmo assim Não influencia nada Na hora da renovação Se eu usar a franquia do para-brisa Então Eu usei a primeira vez Esse ano Não foi reboque Não foi nada Então é importante Falar isso Por isso que eu tenho Bônus também E meu bônus Eu não lembro qual é Não sei se é 6 Se é 7 Eu vou botar aqui Escrito No cantinho do vídeo Falando para vocês Qual é o meu bônus Só para vocês terem uma ideia Porque claro Isso que eu estou passando Para vocês É uma cotação minha Se vocês pegarem Um carro desse aqui Pode ser que para vocês Seja uma cotação Completamente diferente Tudo vai depender Ou se você tiver bônus 10 Por exemplo Pode ser que o seu Fique mais barato Que o meu ainda Então tudo vai depender Do teu CEP Vai depender Da tua pontuação Eles olham também Questão de pontuação De carteira Também que eu fiquei sabendo Eles olham a questão Se você tem muita multa Ou não Eu como estou anos Sem tomar multa Estou desde 2020 Talvez sem tomar multa Hoje a gente está em 2024 Eu não tomei nenhuma multa Esse tempo todo Então isso também conta Na hora de renovar E outra coisa Que eu acho interessante Falar para vocês Que dá desconto Nos seguros da Azul E da Porto Seguro Que eu tenho Está todos eles Primeiro O Conect Carro no carro Se eu não me engano Ele dá 15% de desconto Se eu não me engano E eu tenho O Conect Carro no carro Que é a minha tag Eu sou correntista Itaú Então eu ganho Mais um desconto ainda Em cima do valor do seguro E eu tenho o cartão Porto Que também dá um desconto E me dá a possibilidade De parcelar o seguro Em 12 vezes sem juros Que foi o que eu fiz 12 vezes sem juros Fica uma parcela bem suave Você paga sem sentir Então você tendo Todos esses passos a passo Você sendo correntista Itaú Você tendo o Conect Carro E você tendo o cartão Porto Você vai somando os descontos Está muito tempo sem tomar multa Então isso ajuda também O CEP Se for um CEP muito de risco Você também vai ter Um preço de seguro mais elevado E por aí vai O seguro é uma coisa muito relativa Não levem a minha cotação de seguro A ferro e fogo para vocês Tipo Se ele conseguir a 3 mil e pouco Eu também vou conseguir Não é assim Pode ser que vocês consigam Até mais barato do que eu Mas o normal É ser muito individual Às vezes o mesmo carro Que eu tenho aqui Você vai Na tua cotação de seguro Vai dar 9 mil Entendeu? Eu tenho colegas Que tem um carro igual ao meu Que pagam 8 mil de seguro Então Varia muito Varia muito De um perfil De uma pessoa para outra Então por isso que eu falo para vocês Entre em contato com o corretor Faça a cotação Antes de comprar o carro Porque isso é muito importante E se você tiver bônus Melhor ainda Mas se você não tiver bônus Vai ficar mais caro mesmo Não tem jeito O bônus ele ajuda muito Na questão do valor do seguro cair Então eu acho que é interessante Eu falar isso Porque O pessoal pode até achar Que é mentira Mas eu estou botando Para vocês aqui O PDF que ele me mandou Na hora de eu renovar o seguro Já renovei Tem dois meses E uma curiosidade Que é importante falar Do seguro de terceiro Meu seguro de terceiro Ele é 150 mil Ele não é 50 mil Como a maioria da galera faz Ele é 150 mil Mas na próxima renovação Eu quero aumentar Porque os carros estão muito caros Se você der um azar De bater em alguém Um carro mais caro Ainda mais eu Que rodo numa região nobre Aqui do Rio de Janeiro E tem muita Mercedes BMW Se você der um azar De dar uma pancada Num carro desses E você dar um PT Num carro desses Cara É um problema sério Então na minha próxima renovação Eu vou aumentar Esse seguro de terceiro Para pelo menos 300 mil Não impacta tanto No valor final do seguro Então Eu acho legal Passar isso para vocês E é uma dica Vai renovar teu seguro agora Aumenta o seguro de terceiro Não deixa só 50 mil 50 mil não dá para nada Dependendo da batida Não paga nem o conserto do carro Então É importante Falar isso para vocês também Bom galera Espero que eu tenha tirado As dúvidas para vocês Eu fiz esse valor Do seguro aí Da Azul 3.169 em 12 vezes sem juros No cartão porto Então pô Ficou 200 e pouquinho por mês 230 eu acho Por mês Sei lá E cara Ficou bem tranquilo de pagar Bem tranquilo E eu achei que seria uma pancada Nessa renovação agora Então a gente Tinha até falado para vocês No vídeo do ano passado Que eu achei que seria Uma pancada violenta Agora na renovação do seguro E cara Na minha surpresa Foi bem tranquilo E fiquei bem satisfeito Fiquei bem feliz Com o valor do seguro Eu acho que está Muito justo Pelo valor do carro Está até barato Falo bem sério Para vocês Eu acho que está até barato Mas enfim Eu acho importante Mostrar isso para vocês Porque eu gosto De transparência Eu gosto de pegar E mostrar para vocês Muita gente pode até achar Que é mentira Que não tem como Que não sei o que Que não sei o que lá Isso aí Eu vou até ignorar Esse tipo de comentário Porque tem gente Que é sem noção Tu mostra os fatos Você mostra as coisas E a galera ainda duvida Do que você fala Cara eu não ganho nada Para falar Que o meu seguro Ficou barato Eu poderia chegar aqui Para vocês E gerar clickbait Falar que o meu seguro Ficou caríssimo E no final Paguei 3 mil de seguro Daria uma visualização Falar que o meu seguro Ficou caro Entendeu? Então enfim É isso Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve aí no canal Não deixem de comentar também O que vocês acharam Do valor do seguro Comenta aí Qual o carro de vocês Qual o valor do seguro Que vocês pagarem esse ano Também Para a galera Ter uma referência E é isso aí galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau tchau